Quando eu acho que não tem como ficar melhor, eles ainda assim me surpreendem Salve meus xamãs, sejam bem-vindos a mais um review de Xamã King aqui E galera, que episódio foi esse? Eu não tenho muita coisa pra falar hoje porque foi você bem direto E eu vou dar um recado aqui pra vocês, uma coisa muito importante pra você que acompanha aqui meus reviews Na semana passada, eu sei que vocês perceberam que não saiu na sexta Eu atrasei, mas não foi culpa minha Eu vou ter agora um empecilho com essas séries aqui do Xamã King, mas eu vou continuar Porque eu comecei e eu vou até o fim com vocês A gente vai acompanhar essa série toda aqui, não importa o problema que tiver Agora, sempre que eu usar imagens e cenas, a Netflix vai tentar cortar o vídeo Ou não monetiza, eu já não monetizo mesmo, mas não tem problema, o que importa é postar o vídeo Ou o vídeo nem vai pro ar, o vídeo não pode ser visto E eu não tava conseguindo, eu tive que refazer o vídeo 4 vezes, tipo a edição, até conseguir Então o que eu vou fazer agora é tentar colocar o mínimo de cenas animadas pra Netflix não pegar Quando eu for botar uma coisa mais irrelevante, eu coloco só a imagem ou coloco invertido em preto e branco Ou quando eu tiver que mostrar muito, bem rapidinho Vai ser mais ou menos isso que eu vou fazer pra enganar a Netflix Mas vamos lá, é o que dá pra fazer, mas vamos continuar E antes de tudo, pra você continuar me apoiando aqui galera Tô fazendo aqui uma loucura pra conseguir fazer isso tudo rolar Mas tô fazendo com muito amor, porque vocês sabem o quanto eu amo o Xamã King Eu tô adorando esse remake Então já deixa um like aqui no vídeo pra você que já me segue, tá aparecendo aqui pela primeira vez Tá curtindo, se curtir no fim também E o mais importante, que é o que você vai, putz, me ajudar pra caramba Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo que lançar novo aqui Principalmente de Xamã King, você que tá acompanhando aqui Porque assim que eu postar, saiu a review, você já é avisado pelo celular Então bora? Bora pro review É meus amigos, episódio de hoje, tivemos a nossa primeira batalha Xamã Entre Roro Roro e Yo E foi simplesmente incrível Mas o episódio não começa aí Começa com Silva vendo seu amigo, o outro avaliador que foi atrás do rei, morto E ficando bem indignado com essa situação Aquela vovozinha lá, líder da aldeia dos pastos dele Dava conversando com ele e explicando Que se essa foi a vontade dos deuses, esse seria o destino Ele queria porque queria eliminar o tal rei por ódio E não sei o que, ele não pode fazer uma coisa dessa Um rei não pode ser uma pessoa maligna Mas esse não é o caso Se esse é o destino, o objetivo disso tudo é que ele participe mesmo Porque aquilo faz parte da história Alguma coisa vai acontecer com ele participando E teremos mais umas reviravoltas aí Eu percebo que deve ter uma galera que talvez esteja com um pouco de ódio do rei Não sei o que Mas pra mim, nesse remake, ele tá sendo um dos melhores personagens Se você perceber, ele foi muito bem trabalhado Ele já apareceu pra caramba Ele é quase tipo o segundo protagonista aparecendo Muita coisa sobre ele E eu vou dizer que os feitos dele são bem foda Eu tô gostando pra caramba do rei Pra caraca, eu quero muito ver como ele vai ser trabalhado nesse anime E outra coisa bem interessante Que se você for observar Eles disseram que ele é o principal participante do torneio Ou seja, o cara já é cotado pra ser lá uns finalistas Isso é uma coisa muito foda E pela primeira vez, dependendo de onde você tá assistindo o episódio Que alguns colocam nomes diferentes Falamos do Furiyoko Não é o Furiko não, tá? Epa E o que é o Furiyoko? Não é nada mais, nada menos Que a energia xamã É como se fosse o Ki, Chakra É tudo isso É a manifestação de energia do xamã Com seu espírito Então o Furiyoko é uma coisa que pode ser treinada Ele pode crescer Ele tem pela genética um grande poder espiritual e tudo mais Assim como o Furiyoko pode crescer em relação à dupla Entre o xamã e seu espírito Se os dois forem muito fortes O poder se soma também Então tem várias coisas que eu vou falar sobre isso no futuro Mas por enquanto eu acho que isso é a base que você precisa ter Sobre a energia xamã E outra coisa que eu reparei E eu falei no episódio passado Que o passado tinha sido o episódio mais engraçado até agora Falha minha O episódio de hoje foi engraçado pra caramba, mano Mano, não tem como Eu aposto que se você tem o mínimo de senso de humor Se você assistiu esse episódio Com alguma coisa você ou riu ou achou engraçado pra caramba Esse episódio foi muito bem feito Assim, eu não sei se eu falo que ele foi melhor que o passado Que o passado teve aí muitas cenas boas A luta também foi boa Só que teve o fanservice O oversoul, a música Então eu diria que esses dois foram os melhores episódios até agora E falando em comédia Pula logo pra casa do Yoh Onde ele tá conversando com o Manta Sobre como vai ser o torneio Que segundo o Oráculo Bell Vão ser três lutas As três lutas xamânicas no torneio pra cada participante E ele tem que ganhar pelo menos duas Ou seja Coisas podem acontecer aí com cada um dos participantes E o Yoh não vai ter lutas fáceis Começando pela primeira Que eu considero que foi fácil Porque o Yoh tava muito preparado Mas ó As próximas não vão ser assim É a única coisa que eu vou falar pra vocês Sem dar spoiler E teve um dos momentos Esse pra mim foi o momento mais engraçado de todos agora Que foi quando a Ana Foi olhar a roupa do Yoh Que ele se atrasou no dia anterior Por causa do teste com o Silva E o Silva tem um cabelão E o que que tava na roupa do Yoh? Um cabelo do Silva Aí, com quem que você tava ontem à noite, é? Ah, é? Porque tem cabelo grande Aí, qual o nome dela? Ah, tá íntimo? Nossa Foi muito engraçado O surto de ciúme da Ana É um relacionamento super saudável E novamente Parece que a galera que tá animando o xamanquim Tá assistindo aqui meus revios Se você tá assistindo isso, cara Parabéns Me dá um presente aí que eu tô precisando É... Cara Tudo que eu falo Que tá faltando Não teve no episódio Ou tá diferente do mangá Eles vão lá no episódio seguinte E acertam Então eles tão tendo um cuidado Enorme com o mangá Porque se você reparar Neste episódio Eu não vou precisar falar Do clássico E nem do mangá Por quê? Este episódio foi 100% igual ao mangá A única coisa que teve a mais Foi uma roupa que ficou um pouco diferente Ou umas falas que tiveram a mais Apenas O resto foi totalmente bem animado Eu diria que foi Até então O episódio mais perfeito do anime Porque eles colocaram Vitória Colocaram A roupa de maconha do Yô A camisetinha Com a folhinha de maconha Mas aí tu pensa Pô, o Yô é maconheiro Não sei o quê Isso é uma piada Porque O... O Hiroyuki Takei Que é o criador Ele é zoeiro pra caramba Ele curte também Umas paradinhas Só que o lance É que eu vou mostrar pra vocês A gente tá aparecendo na tela Qual é o símbolo Da família Asakura E se você reparar Parece o símbolo Da marihuana Da maconha, né Então é um meme Isso aí, tá ligado Ele colocou verde Tem gente que fala Ah, não é É pra ser o símbolo Não Isso é um meme O próprio criador já falou Isso é um meme E eu nessa conversa toda Descobro que vai lutar Contra Roro Roro Que é um Ainu Ainu é uma tribo indígena japonesa Que acho que Se eu não me engano Pesquisa Se eu acertei Mano Compartilha esse vídeo Pra 10 pessoas Se eu acertei Se você pesquisar isso Ainu é uma tribo indígena japonesa De Hokkaido Se eu não me engano E se você olhar na tela Olha a roupa do Roro Roro E da tribo dele E a roupa dos Ainu Do Japão originais Mano Completamente Uma referência perfeita Não é nem uma coisa criada No anime e tal Eles realmente existem São xamãs japoneses Então O Roro Roro É uma referência A isso E o principal É que Eles são xamãs Muito poderosos Eles tem uma ligação espiritual Totalmente diferente E esse era o medo deles Ao ouvir essa tribo Mas o Yô Como sempre fala Vai ficar tudo bem E sempre fica Porque o Yô É muito foda E tem o Amida Maru Do lado dele Então realmente Pode sempre ficar tudo bem E logo depois disso Assim como no mangá Já pula direto pra luta Eles já estão no local de batalha E o Yô Com sua roupa de batalha Feito Pela Ana Que ele não gostou muito Mas já que ele Foi a Ana que fez Ele não pode negar Ele tem que amar Porque senão a Ana Vai enfiar porrada nele De qualquer jeito E no meio disso Já temos a intromissão Do Roro Roro Aparecendo em cima do prédio Também criticando A roupa do Yô O Roro Roro De início Parece ser meio arrogante Mas é uma coisa Que se você assistiu o episódio Você viu Que se quebra totalmente Você vê como ele é um cara Muito bacana E tem ideais muito nobres E logo que ele desce Ele toma logo Uma porrada da Ana Porque tu vai falar mal De uma coisa que ela fez O engraçado é que o Manta já até falou Ela é a vencedora Do Shaman Fight Literalmente ela mataria O Roro Roro Se ela quisesse Era só ela selar O espírito dele E falando em espírito dele O espírito dele É a Kororo Um espírito totalmente diferente Do que a gente viu no anime Até agora Nós vimos guerreiros lendários Espíritos de pessoas normais E os espíritos do Silva Que são espíritos superiores São aqueles do Totem Que são animais Que são espíritos de Quatrocentos anos Não sei quantos anos Sendo lapidados Quinhentos eu acho E o espírito do Roro Roro Também é um espírito superior É um espírito da natureza Então é um espírito Que tem um poder Muito misterioso Porque se você reparar Em todo o anime Até agora Nenhum espírito Usou elementos Eles manejavam espadas Os próprios espíritos do Silva Eram ligados a objetos O espírito do Roro Roro Como é um espírito da natureza Ela controla o gelo Então isso eu acho Que é o mais foda do Roro Roro Assim como personagem Design É o poder dele E ela é O oversoul dela É justamente o snowboard dele E logo depois do discurso Do Roro Roro Teve outra cena Muito engraçada Que ele achou que o Manta Era da mesma tribo Que a Kororo Essa tribo São esses seres Pequenininhos da natureza Ela é o Koropuku Antes de começar a luta O Roro Roro Partiu pra cima do Roro Mas aquilo foi um teste Ele fez um teste Se ele iria aguentar o tranco E o Roro Aguentou facilmente E logo começou Aquela pergunta Sobre qual objetivo Cada um tinha O seu sonho Para se tornar o Rei Xamã Só que a luta Acabou começando E o Roro Roro Partiu pra cima do Roro Novamente mais agressivo E o Roro Precisou dar um Chega pra lá Porque ele queria Só lutar com ele Depois de saber Qual era o sonho dele Em ser o Rei Xamã Qual era o objetivo dele O que foi um momento Muito nobre Eu acho que até agora É o personagem mais nobre Que apareceu no anime Porque o objetivo dele Não era uma coisa pra ele Pros outros assim Aleatórios Ele simplesmente Queria dar algo Pra esse povo Que são os Koropuku Que estão em extinção Queria plantar a floresta Das plantinhas específicas Do povo deles Que estavam acabando Morrendo E entrando em extinção Um objetivo tão nobre Que até o Iô De brincadeira Queria desistir De ser o Xamã King E deixar ele ganhar Só que a Ana Deu um chega pra lá E o Iô Fez a coisa mais incrível De todas Que é uma característica Que agora você tá pegando Porque até agora Você não teve tantas coisas Sobre o Iô Pra você formular Muito sobre ele Mas agora você tá começando A pegar um pouco mais A vibe do Iô De uma pessoa calma Que só quer o bem Mas também não vai deixar Os outros passarem por cima dele E no fim das contas Qual foi a atitude Que o Iô decidiu tomar Ele mesmo se tornar O Xamã King E realizar o sonho Do Roro Roro A luta é até rápida Isso não tem como reclamar No mangá É exatamente igual O Roro Roro ataca E o Iô facilmente Se defende ou contra-ataca E a luta inteira Acaba acontecendo assim O Roro Roro Usa diversos artifícios E ataques diferentes Que nunca foram Um problema pro Iô Já que agora Você começa a ver O resultado do treinamento Do Iô Até a Ana se surpreendeu Com a forma de manejar A Midamaru Ele forma que O Oversoul Tá começando a criar Uma memória muscular No Iô E ele tá aprendendo tudo Então você começou a ver Que todo aquele treinamento Assim como o treinamento Da alma Do Oversoul E tudo mais E isso é dito até no episódio Que é O espadachim mais forte De 600 anos atrás Mais a espada mais forte De todas Junto com a força Do Furiyoko Do Iô Então Se você for parar Pra analisar O Iô é muito Overpower Com todo esse poder junto E o Roro Roro Acaba tendo que apelar Pra avalanche Aonde ele usa Todo o seu poder espiritual Seu Furiyoko De uma vez só Pra invocar Essa avalanche Inteira Pra tentar Soterrar o Iô Mas de novo Novamente Como a força do Iô É tão forte Aquilo não foi nada Pra ele Ele conseguiu Atravessar isso E encerrar a batalha Rapidamente E como eu disse Logo depois Estava todo mundo Comendo e bebendo Junto E celebrando Já que o Roro Roro É um cara legal E vai se tornar Eu vou dar esse spoiler Que não é um spoiler Vai se tornar Um camarada do Iô Nessa batalha Xamã e tudo mais Não que ele queira Deixar o Iô ganhar Mas vai fazer parte Do grupinho dele Já pulamos pro fim do episódio Onde aparece O Silvio E as pessoas comentando Sobre a próxima luta do Iô Que dessa vez Recomendam que ele desista Ele nem tente lutar Porque ele vai lutar Contra o Fausto Tem duas formas De falar o nome Faust Ou Fausto Que vai ser o próximo inimigo Que já aparece no cemitério Com um ar bem misterioso E eu vou ser sincero Se vocês acham Que tudo até agora Foi fácil pro Iô É agora Onde o anime Coloca o pé no chão E o Iô percebe Que não é Essa moleza toda Que ele acha O anime Não é ele ganhando De todo mundo Não é ele Bateando em todo mundo E acabou O Fausto Vai fazer o Iô Saber o que é Uma luta de verdade E vai ter Uns momentos aí Bem complicados Porque o espírito E a forma como o Fausto Trabalha São bem macabras Digamos assim Só que vai ser Uma luta incrível E eu acho que vai ser Um episódio Que em relação Um foi um episódio Legal Foi um episódio legal Só que a próxima Vai ser Sem esse carisma Todo Porque o Roro Acabou se tornando Um amigo Era um cara bacana Divertido Agora vai ser um motivo Para ser uma luta Bem séria E eu estou louco Pra ver esse episódio e eu falo pra vocês, aguardem porque quinta-feira que vem, quando você for ver esse episódio, já apaga a luz pega uma pipoquinha porque esse vai prometer, hein, galera obrigado pra quem assistiu até aqui de novo você que assistiu até o fim do episódio você que assistiu até o fim do episódio aqui comenta aí, bota aí nos comentários Shaman King, comenta só isso pra provar que você assistiu até aqui então tamo junto, galera, não esquece de recomendar o anime pra galera, quiser recomendar aqui o canal pra assistir essas análises comigo e tudo mais eu vou curtir pra caramba, tô curtindo bastante fazer essa ponte com vocês eu tô amando fazer isso com um anime que eu amo tanto então tamo junto, galera obrigado por quem assistiu até aqui e eu vou ter um trabalhinho, hein porque caso você não saiba, eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que você tá assistindo, que é assim, no dia que eu postei vamos ver quanto tempo eu vou demorar pra editar esse vídeo, mas é isso, galera tamo junto e eu fico por aqui